Em nosso governo, o interior voltou a mostrar sua força. E para acelerar esse crescimento, investimos na construção e restauração de mais de 700 quilômetros de rodovias, além da recuperação das estradas vicinais. E agora, junto com o governo federal, iniciamos o programa Asfalto na Porta, que está pavimentando ruas nos municípios de todo o estado. Encontramos o caminho do desenvolvimento. E no próximo governo, vamos fazer muito mais. Obrigado.